Bom, ela tá com mecânica de BWK-15 Ela tá com ímpelê de Whirlpool, 12 quilos Cabril, né? Whirlpool, cabril, 12 quilos Tá jogando spray d'água LT-07 Centrofugação final Vou fechar a tampa dela pro ionizador não acabar Vou ter que gastar R$35,90 R$36,00 no ionizador, né, gente? Vou abrir meu celular aqui Vamos lá conectar essa máquina, gente Vamos lá, vamos ligar ela aqui pelo celular, né? Vamos lá Coneça sua lavadora Electrolux LTK-12 Ó, já tá conectando aqui Liguei, desliguei ela pro celular Se parafuser aqui no lado dela, ó No lado da placa A gente vai tentar observar o relé que tá queimado Bom, essas duas máquinas, elas são compactas, né? Que é a LARGE-17 E a TCLT-13C Bom, eu recomendo a LT... Ô, meu Deus A TCLT-13... Agora, gente, vou apertar aqui o eliminador dela Olha o tanto de fiapo que saiu da máquina Olha isso aqui Espera aí Eu vou disparar o fuso agitador Aqui, ó Olha o tanto de... Não, tem que fazer a limpeza periódica dessa máquina Olha que merda é essa Meu Deus, meu Deus do céu Meu Deus do céu Na minha opinião, o agitador dessa LED-15 é parecido com o da LTK, não é verdade? Ponte com ponte Ponte com ponte Ponte com ponte Ponte com ponte Ela tá com dispense de BWQ-24A Ponte com ponte 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 LEC-12G Profile Fiz aqui uma adaptação na TCLT-11Q Eu botei O ímpel é de TCLT-11K nela Né? O ímpel é... Ó, o ímpel é da T-11K Ela... Ó O ímpel é cromado em aço Gostei bastante do design Então a gente vai acionar aqui o vato turbo limpeza Ô meu Deus, turbo limpeza O vato alto é aqua limpeza Ela vai começar a girar o cesto Ui, 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 ui Piu